Senhor Padre Nelci, meus queridos irmãos e irmãs presentes nesta Assembleia, queridos internautas que nos acompanham pelas mídias, a web rádio ativa Comunicações, página Encontro com Deus, Facebook Nelci Souza. Toda liturgia hoje está centrada na reconciliação, está centrada no perdão. Então vocês puderam ver a motivação para o ato penitencial, vocês estão vendo as leituras e depois vocês vão acompanhar a liturgia eucarística, de modo especial essa oração eucarística, tudo voltado para o perdão, o perdão aos irmãos, é o ato de pedir perdão e o ato de perdoar que nós queremos refletir. No livro do Eclesiástico, nos é ensinado que o rancor e a ira são sentimentos maus, que não convém à nossa realização humana. Mostra que existe uma contradição entre esperar o perdão de Deus e recusar o perdão ao irmão. Não perdoa o irmão, mas pede perdão dos seus próprios pecados. Muitas vezes, nós, às vezes, acreditamos algumas dificuldades que nós estamos passando, algumas coisas que, às vezes, não nos agradam, o sofrimento à vontade de Deus. Mas, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes, nós procuramos o sofrimento com as nossas próprias mãos. Às vezes, os nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados. Não diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa do pecador é, justamente, o sofrimento, a dor, a morte. Quando nós chegamos neste Evangelho de hoje, ele está, justamente, falando disso. As consequências, aqui não só do pecado, mas as consequências da falta do perdão. Eu tenho repetido bastante. Por que é importante frisar aqui no perdão e não frisar no pecado? Porque se a gente pergunta para as pessoas, o que é que nos faz perder a salvação? Todo mundo vai dizer, o pecado. O pecado nos faz perder a salvação. O pecado nos afasta de Deus. E eu digo para vocês, não é o pecado. Porque todos nós somos pecadores. Mas o que nos faz perder a salvação, é não aceitar o perdão de Deus. É não aceitar Jesus. É isso que faz perder a salvação. E vejam bem, que há pessoas que se recusam a perdoar o outro. E acabam ficando doentes. A falta do perdão, causa doenças terríveis em nós. Porque vocês não queiram saber, e a ciência já aprovou isso, que o nosso corpo, ele reflete o estado do nosso espírito. O nosso corpo, às vezes, ele grita. Ele grita aquilo que nós estamos sentindo. Então, hipertensão, muitas vezes. Úlceras no estômago. Esgotamento cerebral. Insônia. Obesidade. Porque, às vezes, por causa da falta do perdão, começa a comer demais. Aquela ansiedade. Então, vejam bem, quantas consequências que a falta do perdão pode te fazer. A falta do perdão nos leva a alimentar o ódio. Alimentar esse ódio que vai correndo por dentro. Por causa do outro que te ofendeu e que você não quer perdoar. Por causa do outro que você ofendeu e que você não quer pedir perdão. Então, isso vai te corroendo por dentro. Imagina você, meu irmão. É como se você tomasse veneno, querendo que o outro morresse. Porque essa falta de perdão só está fazendo mal para você mesmo. Vocês não queiram saber as consequências terríveis disso. Eu já contei aqui uma vez, vou repetir bem rapidamente. Uma historiezinha que eu ouvi do padre Léo. E ele dizia assim. As consequências da falta de perdão. Ele dizia que havia um gerente de uma multinacional, muito rico, tinha um salário muito alto. E tinha muita amizade com o patrão. O patrão gostava muito dele. O patrão emprestava o rancho, emprestava o carro, emprestava as lanchas para ele passar os fins de semana, os feriados prolongados. Ele era casado, tinha três filhos, estudava nas melhores escolas particulares, planos de saúde particulares. Casa um sobrado que ele alugava, que era uma coisa de doido. E um certo dia, ele descobriu que o seu patrão estava traindo com a esposa. Que a esposa estava o traindo com o patrão. Ele foi tomado daquela raiva momentânea. E naquele momento, então, ele começou a alimentar essa raiva, que foi se transformando em ódio. E ele ficou procurando uma forma de vingar. Eu quero vingar. E nessa de vingar, ele saiu de casa, saiu andando pelo mundo. Ele não foi receber o acerto para pedir o décimo terceiro, as férias, nada. Ele foi embora. Ele não deixou dinheiro para a esposa comer. Ele não pagou a conta da escola dos filhos. Ele não pagou o plano de saúde. Quer dizer, os filhos ficaram para Deus dará. A ordem de despejo na casa. E ele saiu andando pelo mundo para pensar uma forma de vingar. E aí começou a beber. Ficou tonto. Caiu para a calçada. E lá, um belo dia, ele não sabia nem se estava sonhando ou se estava acordado. Diz que apareceu lá um boladinho da lâmpada lá, né? Que é a lâmpada que você esfrega lá. E falou para ele assim, olha, você tem direito a um desejo. Pode pedir. Se você pedir, eu vou te dar. E ele ainda brincou, né? Mas não são três desejos? Não, a inflação comeu dois. Você só tem direito a um. E aí, ele pensou, o que eu vou pedir? Uma casa na praia? Mulheres bonitas? Vou pedir para ganhar na Mega Sena sozinho? Vou pedir o que eu vou pedir? E ele ficou na dúvida. O gênio falou, pelo menos eu vou dar um tempo, volto daqui a pouco. Enquanto você pensa. Só que eu vou te dizer uma coisa. Tudo que você pedir para você, eu vou dar em dobro para o teu pior inimigo. E o gênio foi embora. E ele começou a pensar, se eu pedir uma casa, aquela coisa vai ter duas. Se eu pedir para ganhar 30 milhões, ele vai ganhar 60. Ele vai ganhar o dobro. E ele ficou pensando, 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 o que eu vou pedir? E de repente o gênio volta e o gênio diz para ele. E aí, decidiu? Decidi. Você vai atender mesmo? Pode pedir. O que você quer? Fura um olho meu. Entenderam? Eu fico cego no olho, mas você fica dos dois. É isso que faz o ódio no nosso coração. É isso que faz a falta de perdão conosco. Nos cega. Nos tira do prumo. E o Jesus hoje vem nos falar justamente de que nós devemos perdoar. Quantas vezes, olhando para esse evangelho, nos faz pensar. A gente vem aqui, confessa com o padre aqueles pecados mais cabeludos que a gente sabe. E aí, de repente, a gente atravessa a rua. Um coitadinho pede uma coisa que a gente está devendo para ele. Coisinha de nada. E a gente já está xingando, não vou fazer. Vagabundo, não sei o quê, etc. Ou já chega em casa chutando o cachorro, xingando a esposa. Quer dizer, não tem paciência. Não sabe perdoar. O perdão que o evangelho está falando também. E Pedro destaca bem isso. É para quem está próximo de nós. Porque, veja bem. Às vezes pode ser fácil a gente falar que perdeu uma pessoa que está longe. Eu não estou vendo ela. Não vou ver mais. Fico dez anos sem ver. Agora, perdoar aquele que convive conosco. Porque você encontra todo dia. Você vê todo dia. E toda vez que você vê, você lembra da ofensa. Olha, meu irmão. Aqui também, nós precisamos entender um detalhe importante. Perdoar não é o mesmo que esquecer. Quem esquece as coisas tem amnésia. A doença. Agora, o perdoar significa você lembrar. Quando você olha para a pessoa, você lembra do que ela te fez. Mas você não sente dor. Você não sofre. Você não tem vontade de vingança. Então, toda vez que você encontrou aquela pessoa, você sabe. Essa pessoa é culpada do meu casamento ter desmoronado. Essa pessoa é culpada de eu ter perdido o emprego. Mas você não vai estar trabalhando para que ela perca o emprego dela. Você não vai estar trabalhando para destruir o casamento dela. Isso é perdão. Por isso que é difícil. Não é tão fácil perdoar. O perdão também, meus irmãos, não se impõe em condições. Eu fico pensando, né? Tem gente que fala assim, eu te perdoo, mas nunca apareça mais na minha frente. Isso não é perdão. Tem gente que também chega lá e fala as coisas absurdas para que uma pessoa perdoe. E vou dizer outra coisa aqui, meus irmãos. Quem perdoa, toda vez que vê a pessoa, vai lembrar. Mas não vai falar nada. Não vai ficar jogando na cara do outro. Eu te perdoei, mas você pensa que eu esqueci? Parece até casal, né? Quando briga, né? Passa dez anos, de repente surge uma discussãozinha, o outro joga. na cara do outro. Você pensa que eu esqueci há dez anos atrás o que você fez? Então não é para ficar remoendo. Perdoou? Deixa para lá. Faz parte do passado. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos perdão a Deus. E a gente diz assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito sério. Se nós pensássemos, muita gente ia deixar de rezar o Pai Nosso. Porque se você está fingindo, se você não está perdoando, como é que você está pedindo para Deus te perdoar do mesmo jeito que você perdoa o outro? É claro que Deus não vai fazer isso. Porque Deus é Deus. Não tem como fingir que perdoei. Ou perdoa, ou não perdoa. Quando eu disse que é difícil perdoar, é porque o perdão é um dom divino. Perdão é dom de Deus. Por isso que ele ultrapassa o cálculo humano de sete vezes que Pedro falou. Não é sete vezes? Não. É infinito. Esse setenta vezes sete, significa quantas vezes for necessário perdoar. E olha que coisa interessante. Pedro não disse, Jesus, quando me pedirem perdão, quantas vezes eu devo perdoar? Não, ele não disse isso. Ele disse assim, quantas vezes se deve perdoar se o irmão pecar? Isso significa dizer que nós não precisamos ficar esperando outro vip de perdão. Eu já posso perdoar. Porque tem gente que diz assim, ah, mas não conversa comigo, virou a cara comigo, como é que eu vou pedir perdão? Perdoa. Se ela não quer te receber, não quer conversar com você, na sua oração, Senhor, eu perdoo fulano, a fulana e pronto, acabou. Você não precisa ficar esperando que a pessoa venha te pedir o perdão. Vá e dê o perdão. É isso que a gente precisa parar e pensar. Uma outra coisa importante também, e que a gente para para perguntar. O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? O que é mais difícil? Olha que coisa linda. O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Presta atenção. Presta atenção. Quem pede perdão, mostra que ainda crê no amor. E quem perdoa, mostra que o amor existe. Para aquele que crê. Olha que coisa linda. Porque quem vai perdoar, ele não vai humilhar o outro. Tem que ajoelhar os meus pés. Tem que comer na minha mão. Não é assim. Simplesmente perdoa. E quando a gente vai pedir perdão, a gente tem que se revestir da humildade. Porque às vezes a gente passa vergonha. Mas é isso que tem que ser. É assim que tem que ser. Muita gente, às vezes, não perdoa justamente porque esquece que o perdão é algo sobrenatural. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a graça de poder perdoar. De que nós possamos tomar a decisão de perdoar. Eu te pediria que fizesse hoje esse propósito de perdoar. Pense agora em todas as pessoas que você ofendeu e que você não pediu perdão ainda. Não precisa, de repente, ir atrás dela. Porque às vezes não está nem aqui, está em outra cidade, está em outro país. Mas na sua oração, dá o perdão para essa pessoa. Porque o perdão, ele liberta de muitas coisas. Peça perdão para essa pessoa que você ofendeu nas suas orações. Depois, pense nas pessoas que te magoaram. Aquelas pessoas que devem pedir perdão para você. Coloque ali o seu pai, a sua mãe. Quantos filhos e filhas trazem mágoas, trazem verdadeiros tumores interiores por falta de perdão para com a mãe, por alguma coisa que a mãe fez com o pai. Quantos filhos não visitam o pai e a mãe, não conversam com o pai e com a mãe por falta de perdão. Quantos esposos, esposas, irmãos, não conversam mais. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça do perdão, de perdoar. Mesmo que a pessoa, às vezes, já morreu, já faleceu, não tem problema. Peça na sua oração, Senhor, eu perdoo o fulano, ele já faleceu. Ou então, eu peço perdão, Senhor, eu sei que ele já não está mais aqui. Nós precisamos libertar-se desta forma, daquelas pessoas que nos magoaram, daquelas que nós magoamos. Não carregar este fardo pesado, como muita gente carrega. Liberta-se disso. O perdão liberta-nos, para a gente ter uma vida cristã autêntica. E depois, para concluir, eu deixei para o fim, porque eu acho tão bonita essa passagem bíblica, da carta de Paulo aos romanos. Eu vou muito no velório. Essa semana eu fui todo dia. Teve um dia que eu fui e fiz cinco exéquias. E aí eu fico pensando, as pessoas ali, naquele momento triste, de dor e etc. E eu convido todos a refletir, para quem você está vivendo? Para que você está vivendo? Que vale a sua vida? Porque a maioria das pessoas hoje vivem como se nunca fossem morrer. Vivem como se Jesus não existisse. Vivem como se a igreja não existisse. Vivem como se elas fossem donas de si mesmas. Elas pudessem resolver todos os seus problemas de saúde, de relacionamento, como se elas pudessem resolver a hora da morte, etc. E aí o apóstolo Paulo vem dizer, você vive para você mesmo? Você vive só para o seu trabalho? Você vive só para o seu dinheiro? Você vive só para a sua fama? Não. Você vive só para o seu dinheiro? Nós, cristãos, não nos esqueçamos de que nenhum de nós vive para si mesmo. Nenhum de nós vai morrer para si mesmo. Se nós vivemos, é para Cristo. E se nós vamos morrer, também é que nós morramos para Cristo. Porque nós somos de Cristo. E ser de Cristo é saber perdoar. Ser de Cristo é saber amar. Ser de Cristo é como Paulo diz. É saber que viver é para Ele. Morrer é para Ele. Se você conhece esta canção, cante este refrão. Muito bonito. Porque ele resume toda esta palavra. Que a nossa vida deve estar entregue nas mãos de Deus. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Nunca deixe de lutar. Amém.